18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, que abrange mais de 16 cidades da região central do Maranhão. Hoje a gente conversou com o Capitão Leandro, que trouxe informações para a gente a respeito de ocorrências nas últimas 24 horas. Ontem, os policiais da Rotem, aqui do município, apreenderam uma arma de fogo e conduziram o homem até a 13ª Delegacia por Posse Legal de Armas. Confira os detalhes. Sim, ontem é o dia todo a equipe da inteligência, do batalhão, juntamente com a inteligência da Polícia Civil, fizeram um levantamento aí no bairro de São José e conseguiram identificar que em uma casa lá um indivíduo ele possuía uma arma de fogo e possivelmente ele fazia venda de entorpecentes na casa. Foi reunida a equipe ostensiva da Rotem, que deslocou até essa residência e encontrou o indivíduo sentado na porta. Foi feita uma revista inicialmente, não foi encontrado nada, foi indagado, né, algumas situações para ele, ele franqueou a entrada, né, algumas situações foram, encontrado na cozinha um papelote de maconha. Continuando aí a revista, foi encontrado nove munições de calibre .38, foi indagado sobre essas munições, né, que estavam fazendo com ele ali. Na entrevista de hoje, o capitão Leandro falou também a respeito de uma nova base de monitoramento que será inaugurada na cidade de Gonçalves Dias. Através dessa base, informações daquele município poderão ser repassadas diretamente aqui para o 18º. Hoje à tarde será inaugurada essa base de vídeo monitoramento, tá, é uma importante arma, né, a ser usada contra a criminalidade na cidade. Essa base, ela funcionará no quartel, tá, com a equipe contratada para monitorar essas câmeras e com o contato imediato com a viatura, né. Além disso, o capitão falou também do policiamento que será intensificado durante o final de semana nessas cidades da região central do estado. Como de praxe, há um aumento nos índices de criminalidade durante esses finais de semana e a polícia vai estar de olho em tudo que acontece. Primeiro, o planejamento do batalhão está identificando as cidades em que tem o maior número de ocorrências, né. Então, para essa cidade será direcionado o reforço. Antes da força tática, eu dou das equipes das motos para que traga aí uma maior tranquilidade para a população daquela cidade, tá bom. Principalmente com relação a assaltos, né, e vai ser feita aí também a questão de averiguação de veículos, né, para que a gente possa identificar veículos roubados e devolver o seu legítimo dono. A gente segue com você, direto dos estúdios.